Boa noite amigos, aqui é o Palex falando, comentário de fechamento do dia 12 do sete da terça-feira Tô cansadão, tá? Eu vou fazer esses vídeos aqui, fazer segmentado aí Não sei se eu vou conseguir daqui pra frente fazer isso todo dia Vamos tentar mais uma vez aí, tem gente que gostou ou não gostaram, insistiram tanto Agora eu vou deixar o alertinha, tá? Aqui não é a ideia, não é indicar compra nem venda Então vamos lá, falar os índices primeiro, tudo bem? E Bob, continuou o 9.2, chegou a dar um lucro aí de 5.4 Chegou na região de resistência que eu falei, né? Essa linha traça no corpo, essa aqui traça na sombra e essa aqui é outra LTB Encontrou uma pressão vendedora ali, tá vendo? No topinho, P, deixou um pedãozinho Nada demais ainda, talvez tenha uma correção, tá precisando, ó Apastou muito da média Subiu 1, 2, 3, 4 dias, né? Geralmente faz essas pernadas e depois ele corrige, tá vendo? Pega a pernada e corrige Pega a pernada e isso que é o ideal A tendência boa é essa, é isso Agora vamos ver se ele vai fazer esse novo movimento A expectativa inicial é assim que eu sempre opero Eu tenho a minha expectativa Expectativa é diferente de certeza, tá pessoal? Não existe certeza na bolsa Então a gente tem que trabalhar com expectativa Quando chegou aqui na linha vermelha, o que eu falei? Que eu tava esperando uma correção, não foi? Um pullback justamente nesses dois topinhos rompidos Beleza, olha o que aconteceu Fez Eu tracei minhas estratégias aqui Eu não vendi aqui Bobagem vender aqui pra recomprar aqui Eu esperei a correção Chegou aqui, eu comprei Quando ativou esse setup no dia seguinte aqui, tá vendo, ó? Dia 7 Então isso é expectativa Nesse período aqui eu piquei de fora, esperando Vou operar algum papel que estivesse forte, tudo bem A ideia é essa Agora eu vou esperar a mesma coisa A média de 9 não tá aqui, não tá longe Então tem um espaço pra ele corrigir A média vai continuar subindo A 21 tá ganhando inclinação, tá vendo? Que ela já tá mais inclinadinha, ó Ela tava meio nivelada, agora ela já tá indo, ó Então o que eu quero é isso Que ele corrija, venha mais ou menos Pode até ser uma correção lateral Não quero que ele suba amanhã, não, tá? Eu quero que ele corrija, vai ficar bonitinho Aí ele vai ganhar força pra depois tentar romper Não tá esticado Tentar romper esticado, tá nisso O volume foi até bom Mas chegou nessa região de resistência Quem acompanha os vídeos já tava ciente, né? Dessa possibilidade Hoje no Facebook eu olhei até também cedo Que abriu muito papel em gap e em zona de resistência Vários papéis em zona de resistência Então eu falei, cuidado Que pode entrar uma pressão de venda aí qualquer hora Entrou, tá? Vamos olhar rapidinho o dólar O dólar ainda tá naquela minha configuração que eu tô esperando, né? Corrigiu Ainda tem chance de vir romper esse topo, tá? Volumezinho mais ou menos Mas por enquanto eu não tenho o que fazer não Compra, eu só vejo compra Dali pra cima, tá? Tem que superar a EM21 É... DIFOOT Tá brigando aqui, né? Na resistência No suporte Ainda não se definiu Tá ruim pra entrar também É... Índice futuro Chegou lá, ó Na zona de resistência Deixa eu tirar isso aqui Esse aqui é do intra Rompeu esse topinho Foi lá Também esticadão O lucro desse trade aqui, ó Com 9.2, né? Que esse cano fechou abaixo dessa mínima Depois você estuda em um setup Quem tem um livro Vai no meu livro E estuda Quem não tem Pode ir na página 1 do meu fórum At... É... Análise Tech by Lex Fórum de BFN Que lá tem todas as configurações De setups que eu uso, tá? Ou se não Assiste meus vídeos No meu canal do YouTube Ou no Facebook também Toda hora eu tô comentando O setup 9.2 Tem vídeos dele, tá? No meu canal Diferença 9.2 para 9.3 E eu fiquei explicando aqui Vai demorar muito A ideia não é essa agora Agora é mostrar os índices, tá? Então, teve um lucro Que entrou Aí 2.500 pontos Tá vendo? A entrada foi aqui, né? 1, 2, 3 4 dias O cara ganhou 2.500 pontos No mercado Altamente alavancado Do risco futuro, tá vendo? Chegou na resistência Normal, né? Quem entrou aqui Sai aqui E sai aqui E claro Tem que corrigir Chegou no LTV também Fechou Não confirmou a superação ainda Que ele fechou muito em cima Tem espaço para corrigir, tá? Vamos olhar rapidinho Do Aljones Aí o Aljones segue forte O que eu falei? A pernada já foi, ó Tá vendo? Tá indo lá, ó A retração A expansão de 100 É aqui aproximadamente Tá tentando romper aquele topo histórico, ó O topo histórico tá aqui Deixa eu até ajustar essa linha certinha Colocar bem na máxima mesmo Tá vendo? 18,359 Vamos ver hoje quanto bateu 18,349 Chegou a testar ali em cima, ó 18,371 Passou o TH Mas entrou uma pressão na venda Tá vendo? Depois, ó Aí tá brigando Então quando tem essa lateralização Isso eu lembro que um power back out Você marca a máxima dos dois textos finais Não é um power back out perfeito isso Mas dá pra entrar Superou aqui o down e vai embora Deixa eu ver se tem espaço Tem espaço pra corrigir também Que ele ativou o 9,2, tá vendo? Já deu 2,38 de lucro Tem espaço pra corrigir BR20, ó Também é o nosso índice lá fora E aí se o DWZ, tá? IWZ ou BR20 Entrou naquela região que eu falei Mas tá esticado também M9 Vamos ver se tem uma correçãozinha Se perder essa mínima amanhã Eu não aconselho venda, tá pessoal? Porque eu tô esperando esse movimento aqui É isso aqui que eu tô esperando Na MM9 Se não segurar aqui No máximo na MM21 Igual ele fez aqui, tá? O milho Olha lá, tá? Com 9.3 armado, ó Esse é o referência Dois fechamentos abaixo do Fechamento da referência Tá vendo o que eu falei? O que eu falei, né? Que nesse dia aqui, ó Que eu queria uma correção, tá vendo? Ou uma lateral Ou uma mais Agudinha, tá vendo? Um angulozinho de 30 60 A MM9 tá subindo Ideal que ele faça um Com o backzinho Não vai agora não Já tá armado Superar aqui é compra Mas o ideal é que ele Espere um pouquinho a média subir mais Pra impostar mais nessa média Então isso é expectativa Então isso é expectativa Eu tracei dois cenários Ou correção lateral Ou correção mais assim Por enquanto ele tá fazendo a correção mais Inclinada, tá? Eu tô aguardando Espera ele se definir Que ele não ativou o setup O café Tá indo Rompiu, né? Ativou o PC ontem Hoje entrou uma vendinha nessa região aqui, ó Tá vendo? Que é resistência Normal pro backzinho Vamos esperar um pequenozinho mais bonito Superou essas máximas aqui Aí vai embora O boi gordo Ó, o boi gordo Entrou uma reação Entrou o volume Virou o quê? A MM9 pra cima Quando vira a MM9 pra cima O que acontece? 9.1 arma, né? É aquele setup Quando a média vira pra cima A arma compra Quando a média vira pra baixo A arma venda Então superou a máxima aqui É compra Só que tem que ter atenção Com a MM21 caindo Tá? Geralmente Ele aqui Ela segura Então o 3D assim Pequeno Mas entrou um volume legal, tá? Mas o ideal mínimo É depois que superar essa região Que vão ver Esse topinho E já acima da MM21 Vamos ver se faz um que a luzinha amanhã Mais de força Chega aqui perto Tente romper E depois vai embora Então é isso Vamos lá Vou acabar esse vídeo E daqui a pouco eu mando outro Tchau 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 Tchau